Bom dia, eu sou a Rebeca Nassig, analista do time de Estratégia de Ações, e estamos começando o nosso Morning Call do dia 3 de fevereiro de 2023. Nos destaques do dia, os mercados amanhecem negativos, após os resultados das big techs desapontarem. As atenções do mercado devem seguir voltadas para os Estados Unidos com a divulgação do payroll, os dados oficiais do mercado de trabalho nos Estados Unidos. No Brasil, o destaque fica com a produção industrial do último mês de dezembro. O Ibovespa fechou em queda de menos 1,72% a 110 mil pontos. O principal índice da Bolsa Brasileira distoou do que foi visto nos Estados Unidos, com os mercados nos dois países repercutindo principalmente as decisões dos bancos centrais da véspera, mas também o desempenho das commodities. O dólar comercial teve queda de menos 0,30% a R$ 5,04. No mundo, os mercados globais amanhecem negativos, após as decepções nos resultados de Apple, Amazon e Google deteriorarem o otimismo do mercado com a perspectiva de desaceleração nas altas das taxas de juros americana. Mesmo com as surpresas negativas das big techs, a temporada de resultados segue em tom positivo. Até o momento, das 243 companhias do S&P 500, que já reportaram seus balanços, 69% superaram as estimativas de lucro do consenso, segundo a Bloomberg. Na agenda econômica dos Estados Unidos, hoje teremos a divulgação dos dados do mercado de trabalho. Na Europa, o destaque ficou por conta da inflação ao produtor, o PPI da zona do euro, que registrou uma variação anual de 24,6%, superando as projeções de 22,6% do consenso. A surpresa altista no índice de preços pode sugerir que o problema inflacionário europeu ainda não está próximo do fim. Na China, o índice de Hang Seng encerra em baixa, após a contínua realização de lucros, depois de dados econômicos fracos sugerirem que os fundamentos de curto prazo das empresas podem seguir fragilizados. Na Europa, o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros em 0,5 pontos percentuais como esperado, mantendo o ritmo da reunião de dezembro. Desde o início do ciclo de alta, o BCE já elevou os juros em 3 pontos percentuais. A decisão de continuar a apertar as condições financeiras foi justificada pela persistência de uma inflação significativamente acima da meta de 2%. O comunicado sinalizou ainda claramente que o BCE vai continuar a subir os juros no mesmo ritmo na próxima reunião, em março. O índice de gerente de compras, conhecido como PMI composto da zona do euro, subiu para 50,3% em janeiro, de uma leitura de 49,3% em dezembro, e passou para o campo da expansão pela primeira vez desde junho do ano passado. Já o índice de preços ao produtor, o PPI, subiu 1,1% em dezembro, ante-novembro. Em relação a dezembro de 2021, a inflação do produtor industrial bateu 24,6%. O dado veio bem mais forte que o esperado pelo mercado. Nos Estados Unidos, o foco do mercado hoje se volta para os dados de mercado de trabalho em janeiro. Apesar dos sinais de desaceleração em muitos setores da economia americana, o mercado de trabalho segue firme até o momento, representando risco de desinflação à frente. Assim, os resultados de hoje são fundamentais para os próximos passos da política monetária. Nessa semana, o Fed elevou sua taxa básica de juros em 0,25 pontos percentuais e indicou novos aumentos da mesma magnitude nos próximos meses. É isso, bons negócios e até semana que vem.